O Exame Nacional de Ensino Médio vai ser realizado em 1.599 municípios de todo o país. Farão as provas mais de 5 milhões e 300 mil pessoas. Para ajudar no acesso às informações, o Inep criou uma página para tirar dúvidas. A partir de hoje, os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, contam com uma página na internet para tirar dúvidas e conferir os locais de prova. Lá, o candidato saberá quais documentos serão aceitos para a realização do exame, os objetos que deve levar e aqueles que não serão permitidos. O candidato terá ainda informações sobre as provas de redação e de língua estrangeira. É possível também conferir dicas para o estudante se programar e participar do processo com tranquilidade. As pessoas também poderão imprimir o cartão de inscrição por meio do portal do Enem na página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeiro, Inep, na internet.